Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. É a Terminal? É. Vamos cair. Eu não faço ideia. Onde vocês querem? Hospital. Hospital. Bora então. Bora, 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 bora. Partiu. Partiu. Só vai, só vai, só vai. Ah, não. Pera aí, véi. Caí já com o cara aqui. Deixei no meu saco. Vai dar merda não, vai dar merda não. Vai dar sério, vai dar sério. Isso, boa. Ó, o cara já tinha a ser quatro, véi. Cê é louco, tio. Nossa, mas tá bonito o jogo, véi. Cê é louco. Vou pegar logo um RPG aqui. Pena que a qualidade do bagulho aí tá meio zoada, né, na live. Ô, tô com um helicóptero aqui. Se vocês quiserem, eu busco vocês, véi. Vou só meter uma... Vou só meter uma armadura aqui. Ai, caralho! Ô, pulei sem querer, véi. Mano, eu vou trocar essa RPG aqui na 12, viu? Vou ficar de RPG, não. Tem cara lá no helicóptero. Vagabundo lá nos helicópteros. É. Olha lá, ó. Será que vai bater? Ó, vazou, mano. Tô esperando o cara bater o negócio. Ó, ó. Ó, ó, ó. Tem uma galera aqui, tem uma galera aqui. Em cima do prédio e embaixo. Embaixo eu dei um dano no cara. Deitei, deitei, deitei. Eu tô na vida, eu vou esconder. Vou rir lá, vou rir lá. Eu tenho uma placa de escudo só. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá aí, guerra, tá aí cedo. Vou, vou, vou. Vai que é sua, vai que é sua. Boa! Bora, caralho! Que isso, velho. Vamos ver se esses caras tinham umas arminhas boas. Eu preciso de armadura, velho. Moleque, eu preciso do Snipa, velho. Eu tô com quase o dinheiro da caixa, velho. Contratos. Bounty Recon Scavenger. Eu não sei olhar os contratos. Ah, coleta as caixas, pô. Ah, beleza, beleza. Lá em cima, ó. Lá onde o Guerra tá indo. Moleque, esse jogo tá bom demais, mano. Puta merda. Que isso, cara. Tá uma delícia, velho. Cadê você, cadê você, cadê você? Lá embaixo, lá embaixo. Aqui, ó. Deitei, já era, já era. Moleque, esse jogo tá frenético pra caralho, mano. Que isso? Foi direto, foi direto. Era o último. Vou pegar um molotovzinho aqui. E flash. Tô com molotov e flash. Mano, isso aqui vai dar uma... Vai dar uma grana boa. A gente pode ir lá no carrinho ali e comprar um drop. Compre o drop. Ó, a gente completou a missão. Eu vou... Vou comprar um negócio aqui. Véi, eu vou... Compre o streak. Eu vou comprar o das classes. Comprei já, ó. Vou soltar aqui. Compre o streak, vocês dois. Compre o... Dá pra todo mundo usar. Compre um AV e um... Airstrike. Uai, é todo mundo, ó. Caralho! Ó, a damasco, véi! Ó, a damasco, véi! Meu Deus! Ó! Moleque, eu tô com duas snipers. Eu vou ser o snipero. Eu vou ser o snipero. Eu vou ser o snipero. Não, todo mundo de damasco na mão? Aí sim, hein? Caralho, viado! Que isso, véi? Só os viciados, moleque. Até é doido. Bora atrás desses tiros aí e matar os caras. Tem lá para os caras tretando aqui perto, ó. Moleque! Esquadrão de damasco, véi. Isso é louco. Eu tô de HDR também, véi. Calma, ele vai passar na rua. Ele vai passar na rua. Tá subindo aqui, tá subindo aqui. Dei hit em um. Dei hit em um. Tá sem escudo um. Tá sem escudo um. Te derrubaram? Segure aí, segure aí, segure aí, segure aí. Moleque, por que que eu tô de throw em knife, véi? Calma, calma, calma. Dá uma força aí, dá uma força aí. Tá aqui comigo, me deitou. Mata não, filho da puta! Vou pro Gulag. Vou pro Gulag. Bora pro Gulag, caralho! Ai! Ai, caralho, fui preso, véi. Eu fui preso, véi. Será que minhas armas ficam aí no chão? Segure aí, segure aí, segure aí. Doze. E... Clamer. Eu vou voltar e foda-se. Eu vou ficar no meio e foda-se. Vou pegar a bandeira. Peguei a bandeira. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Bora, 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 bora. Tá cheio de cara aí? Eu vou cair lá onde eu morri. Eu vou cair lá onde eu morri. Caralho, eu tô sem arma, véi. Eu caí no telhado. Cara, eu caí no telhado, só que... Se eu descer, tá fudido, véi. Porque tá lotado de cara, mano. Mas eu preciso pegar minhas armas. Eu vou descer. Peguei a HDR. Segure aí, véi. Segure aí, segure aí. Eu vou pegar a AK do cara aqui, ó. De HDR, de AK. Fudeu, 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 fudeu. Ah, filho da puta. Tá aí, tá... Cuidado. Não vai, guerra. Não vai, não vai, não vai. Nossa, que merda, véi. Ai, véi. Agora eu morri, mano. Agora eu morri, mano. Agora eu tô fudido, véi. Cara, que isso, véi. Nossa, tá muito bom, mano. Meu Deus. Eu tô indignado, véi. Cuidado, mobilete. Tem um cara dentro desse prédio aí, ó. Aí. Aí. Tem um cara... Ih, só os loot tudo aí. Fica... Calma. Ô, guerra, dá uma olhada por cima se tem gente aí onde o mobilete tá. Vê se você tem uma visão melhor. Aí, você viu ele? Ué, só vai, mobilete. Eu confio. Eu confio. Nossa! Mito! O cara é foda, véi. O cara é foda, véi. Pode pegar essa HDR aí. Manda bala. Pega essa cara do maluco aí também. Esse é o lustro guerra. Nossa, véi. Caralho. Ô, eu tinha dinheiro, véi. Será que o cara pegou? Eu acho que não foi esse cara que me matou. Ou foi? Pegou o dinheiro? Beleza. Tranquilo, véi. É nóis. Tem como reviver com dinheiro. Uxi, tem mais de um. Só vai. Nossa Senhora! Esse cara joga demais, véi. Mano, mobilete é mobilete, né, véi? Caralho, mano. Você é louco, cara. Caralho. O bicho é mito, mano. Ô, pior que a estação de compra tá meio longe, né, véi? Nossa Senhora! Que isso, véi? Mano. Você vai de carro? Não, não. Fica por aí, guerra. Fica por aí pra você guardar os loot. Eu vou ter que descer aí também. Não tem. Não tem estação, não é? Como é que dá zoom? Véi! Ah, eu vi, eu vi. Eu vi onde é que tá. Tem um cara perto de você, guerra. Guerra, tem um cara no prédio. Tem um cara no prédio e ele deve tá lá em cima. Sabe aquela parte de cima? É o prédio altão na sua frente. Prédio altão na sua frente. Com helicóptero. Eles tão lá em cima. Nossa, que merda, mano. O cara deitou mobilete. Ô! Frenético, véi. O negócio tá frenético, cara. O mobilete volta também. Só que eu acho que só tem dinheiro pra um, não é? Volta o mobilete. Volta o mobilete. Se comprar, volta tudo. Pega esse carro aí, ô, guerra. Tá vendo no mapa? Pega esse carro aí e vai embora, véi. Vai, vai, vai. Não foda-se, vai, não foda-se. Vai retão aí. Cuidado, não cai no buraco, não. O resto. Ah, tem mesmo, véi. É. É no carrinho de compras. Carrinho de compras. Vai, vai na calma, vai na calma. O povo voando mesmo. Aí, beleza. Tem um minuto. Tem um minuto. Vamos ver se dá pra voltar os dois. Eu não sei se volta os dois. Nossa senhora, velho. O que que é isso, cara? Mano, tá muito bom. Tá muito bom. Moleque, tá muito bom. Eu vou mexer na minha classe. Eu vou mexer na minha classe. Cara, tá muito bom. Tá insano esse negócio. Tchau.